Música Eu estou sendo muito bem recebido aqui em Portugal, estou muito feliz. A oportunidade, essa oportunidade da Casa da Língua Portuguesa que tem levado para essa digressão especial. E nessa sala aqui é emblemática, é muito bonita, um lugar já com uma grande tradição de teatro. Então é uma honra. São três apresentações aqui na cidade do Porto e estou muito contente. E estou contente porque o público português está se divertindo com a peça e se emocionando com a peça. Eu tinha dúvidas se a comunicação aconteceria, mas agora já fiz seis apresentações. Então já tenho noção de que o público acompanha, que se diverte, que se emociona com a peça. E isso que é a satisfação máxima, porque é uma grande pretensão querer fazer o público rir e ao mesmo tempo fazê-lo se emocionar. Mas eu acho que estamos conseguindo. E eu já tinha escrito, eu não sabia. Ele já estava escrito e eu não sabia. Fui apenas consultar meus arquivos e minhas anotações e lá estava tudo. Que eu tinha vontade de dizer que era em referência a esse período da minha vida, da infância e da adolescência. Que eu acho que são momentos fundadores, né? É nesse momento que a gente é forjado. É nesse momento que nós somos... São as impressões mais fortes que a gente recebe e que vão formar nosso caráter, nossa personalidade. Então, estava tudo escrito. E aí pensei, então, que seria divertido e que seria emocionante também para mim fazer essa viagem em busca do meu avô, em busca das origens da minha avó, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E eu, como via isso tudo e como refletia todo esse universo e essas experiências que eu estava tendo. O que tem acontecido é que isso desperta no espectador também a vontade de valorizar a sua própria história. Na medida que você analisa a sua própria história, você desperta o interesse dos outros que também querem contar as suas próprias histórias. Isso é... Acho que se há algum mérito nessa montagem, nessa peça, é esse. É despertar. Ah, minha avó era assim também. Meu pai também falava isso. Nossa, eu tinha esquecido disso. Quer dizer, acho que às vezes a gente se esquece disso, né? Dos nossos antepassados. Eu acho que não só a minha família, mas a história um pouco dos imigrantes italianos e de como eles sofreram no Brasil, de como foi dura a vida dos imigrantes italianos no Brasil. Essa história conta um pouco isso. Conta também como que é um pouco esse Brasil profundo que mistura os negros e os italianos. Essa mistura no Brasil é muito forte dos negros com os italianos. Existe até samba italiano. Samba italiano em São Paulo. Eu canto um pequeno trecho de um samba italiano na peça. Quando eu escrevi a primeira versão, tinha quatro horas de duração. Naturalmente não foi levada a público. Eu testei em leituras, em diversos teatros, com o público. E aí então eu fui percebendo o que era de interesse maior. Mas a coisa mais difícil é cortar. Enxugar o texto. Ficar no que seria essencial. Porque na hora que estou cortando, estou cortando meu irmão, meu pai, minha mãe. Eu vou tirar essa foto do meu irmão. Tirar uma... Está demais isso, é muita coisa. Vamos tirar essa foto do meu irmão. Essa foto minha, quando pequenino. Essa foto do meu avô. Tirar tudo isso foi muito difícil. Foi muito... Era como se cortasse literalmente minha própria carne. Então foi uma das tarefas mais complicadas, foi cortar.